Boa noite! Falta apenas um dia pra grande final. E o pessoal tá aproveitando os últimos momentos dentro da Fazenda de Verão. Vitor foi eliminado. Eu não tô acreditando que eu fiquei no final, cara. Pra final! Eu tô no final! Isso aí também é pra calar a boca de todo mundo que falava que eu era em cima do muro, que eu era fraca, que eu ia me... Não adianta as pessoas tão vendo lá fora quem é a Isis. Ângeles e Isis agora são finalistas junto com o Thiago. E o clima de despedida já começou. Foi intenso, foi verdadeiro, foi profundo. E ao longo do tempo a gente foi vendo que isso também era um jogo, que havia votação, havia julgamento. Só tô aguardando pra... pra descobrir quem é um vencedor e espero que seja eu. E a gente começa esse programa vendo o que aconteceu antes da última eliminação da temporada. Gente, ó... Atenção, hoje é o último dia em que vocês realizarão as obrigações da Fazenda de Verão. Aproveite esses últimos momentos, pois os animais deixarão a Fazenda de Verão no final da tarde de hoje. Ai, que dó! Ô, meu Pim, você vai embora hoje? Talvez eu também vou, sabia? Perdi a hora de voltar para o trabalho. Que bonitinho os dois ali, gente! Parece que tá esperando a gente, olha lá! Onde? Vocês sabem que vão embora, né, safado? Com coisas eu deixei, só pra te falar... Ó, garota! Tudo bem? Se casar domingo, na praia, no sol, na mar, ou no mar... Ô, Vitor! Oi! Pra navegar num avião... Vamos morar, quer morar junto a horta? Pode ser. Olha aqui, é o último dia disso aqui. E quem vai chorar, uma história pra sonhar... Tchau, meninas! Boa viagem! E aí, tá se despedindo dos bichinhos que tu amava tanto? O que era sonho se tornou realidade... É hoje o dia. Hoje o quê? A roça. E daí? Cara... Pelo menos se a gente for, a gente tá indo na última, né? Porque... É verdade. Se quiser eu vou, largo tudo, se a gente se casar correndo, na praia, no sol, no mar, ou numa vila, navegar, num avião a decolar, indo sem gata pra voltar, rodar de branco no altar, quem vai sorrir, quem vai chorar, no mar... Ô, meu Deus! Que gostoso comer! Vou te contar um segredo. Hoje você vai embora daqui. Vou te contar outro segredo. Hoje, talvez, eu também vá embora daqui. Tudo, né? Pode vir pra cá agora? Aham! Traz os ovos. Isso aí é louco, isso aí é pior. Ó. Seis reais, já tinha um parafuso a minha, vai sair com três a mais. Eu quero sair de tarde também. Quero sair à noite, não, de tarde. Juntos com os coelhinhos. Calopsita. Essas galinhas fedidas, não. O que foi, Isis? Acho que a gente fez um **** ontem. É verdade, a gente falou, a gente chamou, disse que o Dan era bicha. Você. Eu só ria. O Dan, pra mim, ele curteu o Vitinho. Olha, ele é meio broxa. Ele curteu o Vitinho, né? Aham. O Dan não curteu o Vitinho. Já de mineiro no meio, mano. Não fica com o fiúme, sabe o quê? Eu acho que ele não curteu a mulher muito, não. Mas não curteu ninguém. Perdeu o controle ontem. E dela, filho? É a primeira vez que ela tá na roça. É, tá ligado. Entendeu? Aí ela, pô, ela acha tudo novidade pra ela, né, cara? Não sei se é a vontade que eu tô que acaba logo, mas... Um milhão todo mundo quer, né? Mas... Não é fácil. Não, mas olha só, quem fica, ela tem que comemorar muito, cara. Comemorar é se ganhar. Não. Eu vou te dizer, eu já comemoro pra você chegar até aqui, Angelis. Eu comemoro também pra você chegar até aqui. É que não é fácil ter chegado até aqui sem, assim, quando eu digo sozinha, sem meus aliados, entendeu? Olha que a Manoela não é mais chegada na gente. Mas chegada não, mas, tipo, a Manoela, parecia que ela voltava com raiva e depois chegava aqui dentro e ela já era outra pessoa. Tu tá ligada no que eu quero te dizer. Vitor, tem uma boa notícia pra você. O que? Sonhei que você e a Izzy tiverem ficado. Ah, meu Deus, Angelis. Lá vem ela com esse sonho. De novo. Não, eu sonhei. Pode deixar feliz. Joga ali pra mim, Tiago, aquele trem de puxar é muito pesado. É, outro dia eu quase caí ali. Joga ali pra mim, Tiago. Tá vendo que eu estou fazendo o meu serviço? Valeu por me ajudar, tá tão levinho. Vai, Vitor, me ajuda. Vai, Angelis, tu nunca faz nada, cara. Anda. Porque eu nunca faço nada, Vitor. Larga de ser mentirosa. Ô, Tiago, quantas vezes ela acordou na última semana? Nenhuma. Não, vocês falaram que não precisava acordar, porque vocês iam fazer aqui fora. Mas nem a louça tu lavou, Angelis. Ô, Vitor, larga de ser mentirosa que eu não lavei a louça. A Izzy falou que você só lavou cinco panelas. A Izzy é uma mentirosa, de mão cheia. Tá filmado, eu não lavei suas cinco panelas, não. É triste, viu? É muito triste tirar o lixo. Pelo que eu estou vendo o Dan, quero mandar chuva, pra não falar pro povo conversar comigo, né? Foi ele que catarrizava? Comigo ninguém falou nada. Nem pra mim. Lógico falou, Vitor, fazer conversa comigo na piscina lá no começo. Não, quem disse que foi o Dan? O próprio Raio falava. É, o Raio, Celso. Naquele dia da bandeira, que o Vitor até chegou a discutir com a Angelis. A Flávia botou na tua conta. Quem deu a ideia foi ela, mas quem queimou foram as três. E eu torno a dizer, quem queimou foram as três. Você estava dentro da piscina? Tá, mas e daí? Você foi na segunda. Mas e daí? Eu estava ali perto, eu participei. Mas na nossa cabeça falou assim, a Angelis mandou a Flávia, a Flávia lá. É, eu tinha entendido. Então coisa, a cara aqui, ninguém ia se pegar nada, ela podia ter que bater no peito. Ela é tão, foi tão cabeçudo, tão frouxa. Não, não fala assim. Me desculpa falar essa palavra. Foi porque eu vi, eu falei, Vitor, a Flávia foi lá dentro pegar a caixa de fósforo. Não, nada, veja. Eu gostava um montão dela, mas me decepcionou muito. Mas olha só, eu tô visto que eu apertei a Manu também, a Manu não assumiu que foi ela. Óbvio. Ninguém assumiu, a única que bateu no peito foi essa louca aqui. Que tá aqui ainda. É isso aí, por se ela tá aqui. E pode estar com uma mão no milhão. A gente tá na semi-final e na roça. A gente tá no céu e na merda. Não, não, não. Tô lhe mochando. Olha só. Tamo bem, pô. Claro que tamo bem. Tem noção que a gente aproveitou todas as atividades que teve, todas as festas? Ontem ele me deu uma bad quando a gente tava ali dançando. Por quê? Isso aqui acabou, né, cara? Não, não digo porque a gente tá na roça. Acabou, acabou. Tá ligado? Tô. Eu vim... Pra cá, tô levando meu carro, tô levando dinheiro. É verdade. Tô levando experiência, amigo. Tô levando daqui... Um monte de risadas, amigos. Muita paciência que eu não tinha, aprendi a ter paciência aqui dentro. Hoje à noite, a roça é nossa. Nosso sonho não vai terminar, desse jeito que você faz. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia acreditar, que tudo era pra sempre, sem saber, que o pra sempre, sempre acaba. Acabar... Acabar... Sempre acaba... Eu tô na alterna, dos afogados, eu tô te esperando, ver se não vai demorar... Oi, a gente tava falando... O quê? Quando a gente sai lá na rua, assim, os amigos falam, meu, olha o tamanho da bunda daquela mulher. A gente vai olhar o quê? Tu acha aquilo ali grande, moleque? Tô maluco? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Ah, cara, na boa, não vão me matar pra lavar essa panela dos meninos aqui, não. Eles não colocam manteiga, tem que pôr a força do cão pra tirar. Tu vai achar engraçado uma comida que eu fiz. O quê? Quer rir? Não. O que tu fez? Deixa com a planta massa que tu vai rir. Fecha os olhos. Fecha os olhos, vamos abrir ainda. Já. Linguiça? Não, mas olha... Vão escrever meu nome, a linguiça. Vão escrever meu nome que dá linguiça. E vou botar pra assar. Um queijo. É pra ir pra roça com um amigo nosso, né? Quem? Né? É que a gente sabe, a gente convive com a pessoa, a gente vê todas as qualidades dela, né? É. Hã? Aham. Imagina eu com o Manu. Tchau. 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 Não sei não, era eu. Tchau Tchau. Tchau. Ele era afuada. Falava que não combinava a vota, mas ele te falou o voto dele? Não. Tchau, não. Mas ele te falou... Mas ele te falou que ia vir em mim. Ele tá falando, pô... Tchau. Ele sempre ia em você. Não sei por quê. Ah, Tiago, tu sabe por quê. Porque vocês, querendo ou não, vocês tinham um negócio de mulher. Mas eu não ia nele. Mas daí, cara, eu jogo. Não importa, eu jogo, entendeu? Tipo, a mulher... É igual na vida, é igual o mundo lá fora. Eu não tô entendendo, parece que tu tá na roça, nem parece nem. Hã? Os dois amigos meus estão, né? Cara, é ruim. Ficar um dia... Ah, é, Magro. Um dia curtindo aqui e depois tu vai vazar. Viu, não? Dois, né? Pode ser comigo ou Caízes. Se tu sair antes e não quiser falar assim, ó. Tiago falou que não quer falar de jogo com ninguém, esquece ele. Ele vai direto pra anoitada. Demorou. Tu não vai sair, não. Eu acho que eu saindo daqui eu vou querer passar a noite inteira na internet. A noite inteira. Você tá maluca. A coisa que eu não quero é ficar num lugar fechado. Nossa, assim que você sair daqui, Tiago, você vai fazer o quê? Eu, se eu sair hoje, eu vou fazer o quê? Vou chegar lá em São Paulo duas horas da manhã. Vou pra onde? Você tá doido? Vou pra rua. Minha filha de São Paulo é 24 horas só. Ah, mas eu não vou. Eu vou querer ver os bafos na internet. Ah, eu vou ligar pra minha amiga e vou dizer, cara, aonde é que nós vamos? Faltam 48 horas para a final. Eu acho que eu vou levar uma puniçãozinha hoje antes de ir embora. Vou tirar o microfone. Imagina, deixa aqui 48 horas sem água. Eu acho que, cara, o fundamento do jogo da Angelisa é tentar me irritar o jogo. Mas é que ela nunca, ela não elogia nada. Tudo ela fala mal, já ouviu isso? O fundamento da Angelisa. Ou ela tá muito apaixonada. Não, tô falando sério. Olha, a Angelisa é muito engraçada. Olha que é minha... Não é possível, cara. Até onde que eu já cheguei, ela já falou do meu corpo, já falou da tatuagem, já falou da minha cara, já falou da minha cultura, já falou da minha mãe. Ô Tiago, o que eu falei de sua tatuagem? Que a letra era feia. É o rível. A letra era feia. Ô, gente, falando sério pra vocês, a ansiedade é que mata o cara nesse dia. A ansiedade matou o homem. O ego matou o homem. O ego é verdade. Mas a humildade fez com que ele conseguisse se reconstituir. E a paciência de suportar. O que vocês tão falando? A gente tá viajando. Tá viajando. A Isis é muito engraçada. Ah, viajei, ó. Viajei demais ontem. Começou a falar um monte, aí o Isis, eu vinha até rindo, porque eu achei que você tava zoando. Eu ia fazer assim com o Tiago, ó. É? O que que é isso? Vê, apareceu uma cobra. Como é que ia fazer? Não fazia nada. Fazia. Aí eu olhava assim, vai, Tiago. Aí ele, mas o jeito que ela tá. Aí você fala, vem, Tiago. Aí tu saiu daqui, o Tiago deitou na cama. Tu saiu e foi lá e pediu pra deitar do lado dele. Não, eu queria conversar, entendeu? Eu queria conversar. Vou ficar muito feliz se eu ficar em quarto, vou ficar bastante feliz se eu ficar em terceiro, vou ficar extremamente feliz se eu ficar em segundo e se eu ficar em primeiro eu morro. Tanto a felicidade. Não mal de dizer, eu não quero morrer, né? Tem um ataque do coração na hora, mas eu morro. Tu ficou na frente. Mesmo tu ficar em quarto, tu ficou na frente de 14 pessoas aqui dentro, é muita gente. Vem de 15. É, na frente de 15. Já é uma vitória f***, né? Nossa. Quem sai hoje, pode sair de cabeça erguida, feliz. Pô, a Nicole ficou em quarto. Tem nada a ver eu ter ido 8, 15, 20 ou 30 roças. O que importa é que às vezes pode ser que eu não tenha ido com a pessoa certa. A gente não pode perder a esperança, assim. Por mais que eu sonhe, eu sempre mantenho aquela esperança, né? É, eu também, eu penso assim, eu quero muito ficar, mas eu tô indo com pessoas legais que estão aqui até hoje porque mereceram. Então alguma coisa tem, né? Mas é legal, né? O quê? É, é legal, cara. Eu vou te falar, não fiquei triste não de ir pra... É lógico que eu queria ganhar a prova, mas eu não fiquei triste de ir pra roça. Até porque senão, se eu passar dessa, quer dizer que pelo menos eu... Alguma coisa boa tem, né? Não é nem ser campeão, mas alguma coisa boa tem. Mas... Voltar de uma roça é sempre voltar de uma roça, né? Sempre uma vitória. Mas também, se não voltar, meu, você chegou até aqui. Valeu? Eu então me sinto mais do que privilegiado. Pelo menos eu passei por uma, né? Qual é a tua sensação, dona Ángeles? Como assim? Tu sempre tem uma sensação antes da roça. Eu acho que dessa vez eu vou embora. Ai, Ángeles, sempre fala isso. Mas por que você perguntou então? Não, perdoa, porque eu queria ver se mudou. Não. Mas eu sempre acho mesmo. Eu tô suave, magro. Se eu sair, pelo menos bem até o final, quase. Vai até o fim. Tomara que eu vá, mas se eu tô falando que se eu sair, vou sair tranquilo. Mas que dá um frio na barriga, dá. A gente sofre muito mais na roça quando alguém que a gente gosta... Do que a gente mesmo. Do que a gente, muito mais. Entendeu? E eu falei isso, entendeu? Muito mais. Porque o tempo fica pensando lá fora, entendeu? Eu sofri muito, mas muito mais nas roças da Manu do que nas minhas. Eu chorava até nas roças que ela entra. Eu chorei na roça da Natália, chorei na roça da Kaline. Nossa, Kaline, eu me acabei. Entendeu? Eu chorei até na roça do Thiago. Ô, Magro, tu curte polo? O que é essa pra ti? É maneiro, olha aí a flor. Eu acho que essa é a roça mais sinistra que tem. Porque não tem por que tu querer ir embora também, né? Falta dois dias. Já ficou até aqui. Só que o cara tem que aceitar, se for também, né? Foi porque depois... Se ficar pode comemorar, tá? Eu também. Não, mas... Mais um grito, né? Tu vai ver, não tem como não se figurar. Ângeles, Isis e Vitor, podem vir aqui pra fora agora, gente. Eu já tenho a decisão do Brasil e chegou a hora de anunciar pra vocês. Quem vai pra grande final da Fazenda de Verão com o Thiago? Isis! Isis! Você tá na grande final da Fazenda de Verão, Isis! Tiago! Ai! 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 Ai, meu Deus, eu não acredito! O Brasil votou. O Brasil decidiu. O Brasil decidiu. E quem vai se juntar? A Isis e o Thiago na final da Fazenda de Verão, quem continua no jogo vai pra sede, Ângeles! Porque você, Ângeles, tá na grande final da Fazenda de Verão! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada, Brasil! Ai, meu Deus! Brasil! Boa sorte pra você e você é um cara do bem, meu irmão, tá? Valeu! Obrigadão! Obrigada, meu Deus, tá? Eu achei que era eu, eu vi minha mala lá fora! Eu não tô acreditando que eu fiquei pra final, cara, pra final! Eu tô no final! Meu Deus! Cara, assim, ó... Muito obrigada, Deus! Muito obrigada! Obrigada! Ô Thiago, vem cá! Tu não tá sozinho, brother! Vem cá! Eu te chamo de magro! Eu te chamo de magro! É dois dias só! Não, é tranquilo! Agora que tá caindo a ficha aí do final, eu tô viajando! Isso aí também é pra calar a boca de todo mundo que falava que eu era em cima do muro, que eu era fraca, que eu ia me f***er! Não adianta, as pessoas tão vendo lá fora quem é a Isis! Não fala assim, eu nunca falei assim! Não! As pessoas aqui, que tão aqui dentro! Tem muita gente aqui dentro que botou o dedo na minha cara, eles dizem... E na minha? Ah, mas a gente só brigou com muita gente! Ah, mas e daí? As eu brigava porque eu achava que eu tava certa! Tudo bem! Então você acha que eu ia estar aqui se eu tivesse brigado por coisa errada? Não! Eu não ia estar aqui se eu fosse eu brigasse por coisa errada! Mas eu tô aqui, ó! Todo motivo na bota tá gritando! Tem uma pessoa que briga por aquilo que acha que tá certo! Eu tenho a minha opinião! Se não, eu já tinha saído, ó! Às vezes, muita gente... Eu fui pra roça no começo, fui no meio e fui no fim! O jogo inteiro, ou seja, eu não mudei do começo ao fim! Porque se eu tivesse mudado do primeiro dia no último, eu teria saído! Eu sou eu mesma, desde o começo! Eu também! Tadinha! Tão apedrejada na casa! Tadinha! E aí, quem chegou na final? Quero descer assim e olhar pra cara de cada um, ó! De cada um! Vou ficar olhando pra um, vou olhar pra outra! Você falava de mim até, né? Você proibiu os outros de falar comigo! Eu vou começar a rir se eu fizesse do meu lado Eu vou, vou ficar um por um assim Você queria estar aqui, eu queria Pois é, eu também Teve gente que falou que eu ia ser o primeiro homem a ir embora Eu tô sendo o último Acho que ia errar a ordem Cara, eu fico imaginando isso do que o meu ex-namorado Que legal, tô uma idiota Tô aqui em Rato Um milhão Um milhão, um milhão Como você Já vim na hora certa pro meu espalho, pra mim Nossa senhora Quero nem imaginar E você vai ver daqui a pouco na Fazenda de Verão Saíram 15 pessoas já 15, tipo, era 18 o jogo começou Não sai daí que a gente já volta Você tá bem, Thiago? Tô Tô, sério Não, sério, tô de boa Dois dias Tô chegando frango Tô na final Tô na final Tô na final Dois dias Eu tô sem a Manu há quatro dias Não, óbvio Meu irmãozão Mas é que se deu bem 21 anos de um carro Um carro, 20 mil Eu falei pra ele, ele mandou bem A gente Pô, fala assim Eu não trocaria com ele? Se você ficar em terceiro ou em segundo, você não trocaria com ele? Óbvio, viu? Trocaria fácil Pois é o que eu tava falando Se a gente ficar em segundo ou em terceiro, eu trocaria fácil com o Vitinho Após o que ele ganhou Vitinho, quer trocar, Vitinho? 20 mil, um carro Saíram 15 pessoas já 15, tipo, era 18 o jogo começou O acessão tá aberto Ó, senhor Bede Me dá um cantinho do seu lado Ei Será que do lado do senhor Bede, senhor Tédio, cabe minha busanfa? O sonho dele era chegar na final Eu fiquei feliz Mas será quando eu não consegui comemorar direito? Agora você entende Por que quando eu não comemorei na final? Mas ele é diferente Ainda tipo assim, tava na roça Tipo, agora pior que quando tu vai um amigo, tu vai embora Porque ainda não sentei com ele na roça, né? Assim ele sentou com a carinha E eu sentei com ele Mas é uma sensação muito boa de voltar Vocês tinham razão Obrigado, Brasil Aqui tem promessa Obrigada, mãe, Brasil Uma Boa A gente, isso é toda dominada Agora não tem mais saída Eu Fazendo a dinheira Cinco Seis Sete Oito Nove Última Dez Eu tô na paz Obrigada Brasil, obrigada Olha só o que vem por aí no programa de hoje Eu gostei de posicionar tudo o que eu pensava assim De expressar as coisas que eu sentia e eu não me arrependo Daqui a pouquinho a gente volta Se você tivesse que contar a sua história dentro da Fazenda de Verão, como contaria? Desde quando eu subi do celeiro, né? Vamos por mais assim Logo quando eu cheguei, por querer defender uma pessoa que eu gostava muito Eu me envolvi numa confusão com a casa inteira Todos os dias sempre acontecendo alguma coisa Ou vivendo uma grande história com a Manu Ou me envolvendo em alguma confusão Mas sempre por defender as minhas ideias E foi intenso, foi verdadeiro, foi profundo E hoje, agora, é só viver as delícias, né? De ter passado por tanta coisa E poder desfrutar agora desses momentos Que é estar aqui, por mais que a casa esteja vazia É sentimento de vitória, assim Eu tenho certeza que o Tiago e a Isis também têm o mesmo sentimento De que somos vitoriosos por chegarmos até aqui Então, sentir isso Pô, estou entre os três De tantas pessoas que passaram aqui É só agradecer A primeira participante a entrar, assim Eu entrei e não tinha ninguém Daí, logo em seguida, foram chegando mais 15 pessoas Nas quais expressavam no rosto a mesma vontade Que eu estava de querer participar De ter essa coisa nova De um lugar lindo e maravilhoso Mas que, ao longo do tempo A gente foi vendo que isso também era um jogo Que havia votação, havia julgamento Meu Deus, colocou no meu caminho a Karine Que era uma pessoa que eu Nossa, foi a minha maior perda aqui dentro da casa Da fazenda Porque a Karine era uma pessoa que me dava vontade de rir De brincar todos os dias Até o Dan Acabei discutindo com uma pessoa que eu admiro um monte Lá fora, tenho certeza que a gente pode se dar bem Só que aqui dentro Eu gostei de posicionar tudo o que eu pensava De expressar as coisas que eu sentia E eu não me arrependo Quando eu entrei Eu entrei, eu acho que muito acelerado Eu entrei muito Entrei muito emotivo Eu me envolvi muito rápido Eu meio que contava tudo para uma pessoa aqui dentro Eu confiava, eu confiei muito rápido em uma pessoa aqui Que num certo momento Ela chegou, eu posso dizer assim Me traiu dentro do jogo Porque eu sempre fui uma pessoa de opinião Desde o início do jogo Não mudo Sempre falei de todo mundo Sobre jogo Confio muito em mim Tenho muita fé E só estou aguardando Para descobrir quem é um vencedor E espero que seja eu Ângeles, Isis e Tiago Estão na grande final E amanhã É que a gente vai saber Qual deles será o grande vencedor E essa decisão Está na sua mão Por isso Continue votando no seu favorito Quem você quer que seja O grande vencedor da Fazenda de Verão Ligue para o nosso portal de verão 0 operadora 11 995455555 Não esqueça de deixar uma pergunta Para os grandes finalistas do programa Você também pode dar o seu voto por SMS Se você quer que a Ângeles ganhe a grande final Mande SMS para 77011 Se você quer que a Isis seja a grande vencedora Mande SMS para 77012 Mas se o seu favorito para ganhar é o Tiago Mande SMS para 77013 E claro, você pode votar também pelo R7.com E seguir acompanhando os últimos momentos Dessa temporada Então, anota aí para não esquecer De jeito nenhum, hein Amanhã, às 11h15 da noite Tem a grande final da Fazenda de Verão É imperdível, hein Até amanhã E aí E aí E aí